Conhecer e... Novo chance A gente vai fazer... Quando eu entrei o że deteba Voy a passar Eu veio o que eu posso fazer Mas eu sei Éle além es grava-se pra entender Olha into didnutera 9 gemas 107 1, 2, 3, G 107 107 107 107 107 107 117 117 127 137 137 157 147 157 157 157 159 169 169 169 169 O que eu vou fazer agora é estas duas missões, eu vou jogar com, continuamos aqui com estes, o Raul já me ainda está na classe 1. Então fazemos assim, vou testar um combo, ver se vou jogar com um combo, pronto, vamos testar um combo aqui e depois, ok, bora lá. It's time to level up! 1. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.